Bom dia, povo! Olha que bonita a vista que é, tipo, bem desertão. São seis horas e a gente vai levantar e tomar café pra pegar o café da manhã, até que é ajeitadinho, né? Os cafés da manhã dos Estados Unidos são sempre... gostam? Deixa eu te levar o meu chazinho, ó, mas já tá aqui. É esse aqui, ó, chazinho detox. Então vamos lá, porque tá quase nada. Olha, um desertão. Que legal. Não sabia que aqui era, tipo, um deserto. Legal. Olha, pra vocês verem melhor. Olha que excelente. Que são mais maravilhosos. Olha, olha. Lindo. Continuando aqui. Seibake. Em aquele deserto que eu mostrei pra vocês, eu tô vendo que o aeroporto é lá. Aí o avião tá descendo. Acho que o pessoal deve tá tendo uma visão maravilhosa. Daqui a pouco eu vou ter essa visão. São seis e quarenta e três agora. Tô esperando o menino sair do banheiro. Pra gente chamar o Uber. Tem cheio de ato aqui no hotel. Mas pra esse horário que a gente vai sair, já tá cheio. Então é isso. Nosso voo é sete e quarenta. Chegamos no aeroporto. Faltando nove minutos pro nosso gate fechar. Aí a gente vê o Correino Itá. O que aconteceu? O voo vai atrasar por conta do clima lá em São Francisco. E ele pode atrasar de uma a três horas. Agora a gente vai ficar aqui. Tô esperando. Esse tempão todo. Já tá dormindo. Gente, recebeu um e-mail. Eu não entendi. Olha só. Recebi um e-mail escrito Hi Marvin. Como que eles sabem que o apelido do Vinicius é Marvin? Eles mandaram no meu e-mail. Não entendi. Tá. Aqui ó. Era pra gente sair esse horário. Agora a gente vai sair esse horário. Então a gente vai chegar tardão. Eu pedi o clipe completo. A gente é a câmera que a gente instalou lá em casa pra ver a larinha. Esse aqui é ao vivo. Você quer ver a parte que ela chegou? A amiga do Vinicius tá cuidando dela pra gente. Tá no colo dela. Hoje tá bem melhor. Esses dois dedos tavam bem inchados. E eu não tava conseguindo mexer por causa da pedrada aqui. Não levei. Mas tá de boa agora. Continuamos aqui. Se for de volta pra Flanel, você tá... Eu vi errado, gente. Eu tava escrito assim. É 12 e 59. Aí eu pensei que 12 e 59 AM era... Ah, então você confessa que você viu errado. Sim. Você falou que eles mudaram. Não, eles mudaram a escala do Kansas. Eu te falei isso. Amor, você é causente. Não, eu falei pra você que eu vou ter a escala do Kansas. Olha isso, tá rindo, você tá assim pegando. Não, mongol. Gente, é onde eu vou agora? Eu falei pra você que eu confundi. E me vejo com o caô lá falando. Amor, eles mudaram. Eles mudaram. Eu vou ligar lá e vou pedir meu dinheiro de volta. Mentira, eu não falei isso, amor. Eu vi que você ficou toda branca. Mentira. Essa pretinha toda branca. Mentira. Ela que deu uma mess up com as coisas aí. Foi porque eles aumentaram a escala do Kansas que não tinha. Era Denver e Philadelphia. Aí colocaram Denver, Kansas, Kansas e Philadelphia. Tá. Bom. Aí eu pensei que... Porque geralmente quando é meia-noite eles colocam 00, né? 00, 02, 00, 59. Mas eles colocaram 12 e 59 AM. Não pensei que era que era meio-dia. Não é meia-noite. Aí... Qual é o destaque do aeroporto que a gente tentou mudar? Tem voo pra mudar, mas não tem assento disponível. Então a gente vai ter que ir nesse momento. Nossa, né? Aham. E aí faltam duas horas ainda pra gente poder embarcar. E a gente vai conhecer o aeroporto. Vou levar vocês pra dar um rolê no aeroporto de Colorado. Denver. Tô achando que eu já vou trocar de roupa. A roupa que eu vou conhecer. A cidade. Olá. Eu acho que isso aqui é um palco. Os dois em mim e esse daqui. O aeroporto. Ai, meu Deus. Que sono pobo. Se entra no meu amor. Vamos lá. Vamos lá. Ah, isso também. Ou seja, eu tinha um aparelho pulseiro na cara. Aí eu não. Ile. E todos tem que chamar de telefone aqui. Mais atrás, gente, o tempo agora é atrás do que estava mal tempo lá em São Francisco Aí o tempo só ficou ok e o tempo é que o colorado ficou ruim, começou a nevar Aí esse vídeo que eu mostrei pra vocês, ele está passando um fluido pra não congelar as coisas quando a gente subir Olha, está passando aqui em cima, está passando em cima do avião todo Olha, é um negócio meio malvado, achei legal, tudo pela segurança, né? É, está faltando 20 minutos pra gente chegar e a gente estava assistindo esse filme no dia no Netflix É tipo as novelas da Recall Gente, chegamos Mas o que acontece? Esse bloco de rosca A mistura tá cheia, a gente já pousou, mas a gente não vai sair no avião porque ele não conseguiu lugar pra estacionar no avião pra gente poder sair naquela paradinha e eu tô morrendo de fome Ah, chegamos São salvos Gente, esse parto, esse voo com parto Primeiro a gente chegou faltando 10 minutos, né? Aí... Ah, mas a gente vai entrar no avião Não, porque ele atrasou Porque o tempo aqui na Califórnia estava muito tenso Aí, beleza Aí a gente foi e esperou Aí a gente entrou no avião, esperamos 3 horas, entramos no avião Quando a gente estava decolar, começa a nevar Aí a gente tem que esperar mais 40 minutos dentro do avião até eles arrumarem todo o avião Pra voar no gelo, que eles passaram um negócio lá dentro do avião todinho Tipo um anticongelante E também arrumaram a pista Aí, beleza Pra descer também, demorou mais 20 minutos Porque tava chovendo muito aqui Aí a gente chegou Não tinha onde o avião taxiar Que não tinha onde ele parar pra gente descer Mais 15 minutos Gente, olha o meu carro 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 Ok, tá bom Que lindo Você pariu aqui e começa a digitar o seu telefone Tá bom Dentro do carro Ah? A gente dentro do carro Gente, dentro do carro Olha o meu carro Ai, que chique Hummm Estou pensando na comida Recepção Que belíssimo bar Aqui ainda vamos Depois a gente faz vídeo Faz coisa Estou com uma grande fã Fizendo pro canal Gente, que chique Eles escolheram um hotel Não, simplesmente eles escolheram O lugar mais caro dos Estados Unidos pra casar, né? Isso aqui é amizade É... Acho que eles, os dois são daqui É... Aí eles... Tem família aqui, né? Então eles vão casar aqui E aqui é a cidade mais cara dos Estados Unidos Pelo quarto Que chique Achei belíssimo Aqui tem o salário Aqui tem um banheiro Tem um espelho na frente Olha que bonito Ai, tem roupão, mano Vai pra cá Tem um moço bonito que veio de graça É um acompanhante Paguei pra chegar aqui, moça Ai, gostei Gostei, gostei, gostei E... Era pra ter um mar aqui na frente, né? Mas fizeram estacionamento Não deixa de ter um pedaço do mar Gostei desse quarto, ó Belíssimo Vamos comer? Eu tô com fome O hotel Comecei a falar... Ops Eu não terminei Os meninos É... Infelizmente moram na cidade mais cara dos Estados Unidos E eles escolheram um hotel também Bem a caráter Gostei Gente... Aqui é a parte do hotel Que a gente tá caçando o lugar do Uber Pra gente poder ir lá pro centro da cidade O George te mandou um e-mail Aqui Tá um vento Não sei se dá pra vocês verem Mas o céu tá muito branco E tá ventando pra caramba Então foi isso que foi um dos motivos Dos atrasos dos voos Era pra gente estar aqui de manhãzinho Mas tudo bem Viesel? Viesel? Tá agora Só as árvores tudo vão pra aquele lado de lá Porque vem o vento do mar Sem falar também Eu acho que a maresia também não deixa crescer É tão cedo É tão cedo Antes de fazer o Uber Sim Eu vou estar aqui É bem É muito legal A gente vai passar por ela Não Aqui não vai deixar a gente ver Ali é danada Que linda A gente vai comer Porque estou Muito fome Ai que lindo Bonito aqui Está frio meu povo Sério? Eu estou com frio Que linda Que linda Ponte Comigo Gente olha que linda essa ponte Só que a chuva está muito boa Que linda A gente vai ficar aqui Para tirar foto nós dois Ai eu vou descer E vou ficar ali Você tira uma foto minha Tá? Com a sombrinha vermelhinha Vai combinar Calma Você toda molha? Não Não vou molhar não Gente Estou com cara de cansado Com medo Estou feliz Agora A gente vai Aqui na coxa Tirar foto Só que eu não sei se dá para vocês verem Que está chovendo Muito Tipo Está brincando para no caramba Então o Vinicius vai falar comigo por quê? A gente comprou o lanche aqui Com você e para vocês Aí na notinha está escrito 33 dólares Com a taxa Ai A gente recebe no cartão Toda vez que a gente compra uma coisa A gente recebe uma indicação Tá lá que passou 41 dólares Eu... Oi? Vai reclamar? O povo querendo tirar dólares Gente Essa cidade é caríssima Menino Nossa senhora da badia Aqui é tipo... É... Nova York Só que eu achei mais caro que Nova York Aí eu fui e fiz uma pesquisinha no Google Para ver qual era o estado mais caro dos Estados Unidos Você percebeu? É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Gente... Que coisa mais linda A gente está... Ela mostrou o velho do saco Não conta A gente está... Procurando um outro ponto turístico Gente... Não sei se dá para vocês verem Mas eu quero muito... Ó... Tem a bridge Golden Gate Eu vi É uma ladeirona isso aqui A gente pediu o Uber Para deixar a gente nesse ponto turístico Ó... O cara mal mal comido Deixou a gente num lugar que é necessário onde a gente está Que lindo Agora tem que ir andando Ai 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 gente... Olha a cidade Aquela descidão ali Cabulosa E não para de chover Queria que não tivesse chovendo Para poder andar mais Mas olha só Aqui foi de rasteira Ai ai Olha as pontas daqui Que diferentes Que linda É... É de baixo Chegou ali... Bem ali naquela rua Que a gente caiu É lá os... O povo do turismo Ah aquele pessoal que estava na nossa frente Leando foto Amor Que legal Que legal Isso aqui é um ex-conno Era para o cara do Uber ter feito isso com a gente Mas ele foi mó... Mongol Agora a gente vai descer a ladeira Que as escadinhas do lado Olha isso Amor... Ah... O cara lá em cima? Olha o amor aqui Não perde mais não Ai que legal E nesse daí que eu queria andar a vida Tá bem cheio Que é turístico Que é turístico Aqueles carrinhos típicos De São Francisco Que é turístico 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 É tipo montanha-russa né Porque aqui tem as voadeiras Que legal Olha os caras vão descendo Cadê o Marilho? Já tá lá na casa de chapéu É turístico É turístico Não sei o que você tá falando É turístico Bem legal O que que ele ia fazer? Deixar a gente feliz? É... Olha tem Hard Rock aqui Olha... Tem o que? Hard Rock Temo A livre? Do tamanho? Você tava gravando aqui Eu pensei que era aqui Também é um ponto turístico desse Nada de usar os animais para diversão Nada de usar os animais para diversão A não ser a Lara né? Sim Porque a Cláudula pode Vamos entrar na loja do Hard Rock? Não Pô que massa aqui Tem um bocado de lojinha amor Gostei Gostei, gostei Gostei Comprar Mais fabulosa que tinha Todo filme que fica vendo Que fica fazendo aquelas Aquela prisão Numa ilha Sabe? É alusão ao Alcatraz 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 é numa ilha Hum... Não tinha como você fugir A ser casa de água Entendi A gente veio atrás de caneca agora Aí ó... Olha o que atrás Não amor Não vou levar essa caneca horrorosa não Ah, mas você só tem aqui Nenhum tipo de caneca Então tá aqui ó... Essa aí ó... Não, essa aqui eu já tenho Então... Essa tá bonita ó... Essa aqui e essa aqui Só um francisco Ó... Essa tá belíssima Te expresso Essa tá bonitinha mesmo Pequenininha Gostei E a gente foi aqui E a gente foi aqui Isso tá bom E a gente veio A gente vai pegar o papel higiênico Com a cara do Trump Aí tem... É... Comida enlatada Aí é um julinho Meu Deus É um urso Que bonito Milhões de imãs de geladeira Ai, ai, muito fofo Coçada ó... Tá procurando alguma coisa pra Juju Não achei nada pra Juju Aqui ó... Olha ó... Mais os ursinhos ali Não, isso não tem espaço na mão né Beleza, então não tem mais nada Não tem mais nada Roupa você não gostou Que legal, gente, aqui Gostei Gente, agora estamos no Uber E a gente vai pro hotel Porque a gente tá muito cansado A gente comprou comida A gente comprou crepe E aí... Eu fiquei com vontade de comer crepe E aqui as coisas... Os ursinhos que a gente comprou na minha loja Depois eu gosto pra vocês A gente vai agora descansar A gente vai agora descansar Chegamos no hotel Gente... Tô cansado Menina, tosse a capa do Batman A gente pegou uma chuva Uma chuva Vem de statusina abessa Os patos estão ensopados As roupas estão ensopadas E... Pensei que tinha microondas aqui Não tem gente Comprei crepe pra gente comer Agora... Só tem frigobar Mas não tem microondas O que eu vou fazer? Bom, meu povo Então é isso Agora... Esse foi nosso dia aqui A gente já conheceu todos os pontos turísticos aqui São Francisco Não tem muita coisa E isso é bom Porque... Assim... Tem muita coisa Tipo tem... É... Como é que fala? É... Parques Tem praias Só que tipo chuva Gente... Do jeito que tá chuvando Acho que dá pra vocês verem no vlog, né? Tava tipo assim... Cai no mundo E... Tá... E... O casamento é amanhã Então... Agora eu vou arrumar aqui Com minha roupa Vou estender minha roupa Pra amanhã passar E é isso Então eu termino o vlog de hoje por aqui Eu tomei banho A gente tá tomando banho Agora a gente vai comer Vai deitar e vai descansar Porque foi bem puxada essa... Essa... Estão de escala E... Amanhã... Eu começo o novo vlog Mostrando pra vocês como é que vai ser o casamento Tô tão empolgada, gente Então a gente se vê amanhã Beijo Boa noite Tchau Tchau Tchau